Aqui vai eles Também é importante Pois só seguimos por aqui Ah, está a fugir? Ok pronto Estão bem o Ranger Ah não? Muito mal Olha aqui, eu te digo que estás chegando a manada, meu! Foda-se, essa build é tão irritante, a sério Tem um, dois guys meio, tipo, very low Oh, pronto, já não estão lá Dois guys meio a chegar Oh Miyagi, é tão puto, o que é que tu queres, mano? Tipo, eu não consigo ver, mas não consigo estar-te sempre a responder Bem, vou buscar comida Eu não sei se temos gente suficiente para isto, não Isto já vai acabar, eu também vou buscar de comer Enquanto vê-se vai entrar mais pouco Não sei Põe aí no... Menas, vou-te dar a invite para o squad e vai metê-lo Pá, vamos deixar o squad aberto Porque agora não temos gente suficiente Perdemos Cuidado Que graças Não é estranho Eles queres ser um dos negros chatos Deixa só ver quanto tempo é que falta para alguém Um mission acabar A ver se nós conseguimos terminar Porque às vezes pode ser uma questão de ganharmos um jogo E conseguimos terminar as duas Deixem só ver, esperem lá Ah... 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 E aí, isso antes... Ah, pelo menos uma a gente consegue fazer Pelo menos uma fica feita, ok? Ah, boa Ah, não fica não, faltam três minutos para esta merda acabar Como é que eu agora faço isto? Se eu fizer a... Se eu abandonar a missão isto começa de novo, não é? E se não há uns toucanzinhos que tu consegues aumentar o tempo da missão? Onde é que é isso? Depois não sei Onde é que é isso? Porque eu sei que para PVP existe Consegues aumentar o tempo do torneio ou alguma coisa Estava eu aqui a lembrar-me Será que existe também para as guild missions? Olha lá Olha lá Se há... Se há... Eu não fui notificado E deveria ter sido Ganda alvos, mano Foda-se Ganda alvos, mano Ai, Jesus É lá, hoje somos quatro Olha, falta uma pessoa dar a nota Assim é que nos apareceu Ah, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assim não há contribuições, não há contribuições Vai tudo preso Neste momento temos 12 minutos Para a guild mission de PVP Win Portanto, se nós demorámos para a I10 a ganhar um jogo Esta fica feita O problema é que a top stats Tamos 12 pontos de 15 Portanto, mais um jogo A gente fazia isto A cena é que faltam 2 minutos para a missão terminar Oh, duas, duas, uma Apanhamos uns gajos que estejam afk Apanhamos uns gajos que não têm um teclado Podemos entrar no lobby E pedir-lhes, por favor Que eles vão seguindo a base Para fazermos a guild mission Não sei, eu digo-te Se alguma guilda me pedisse isso Eu atinava, não é boa? Alinhavas na cena? Sim Mas não sei Mas não sei Mas não sei Mas não sei Mas também Mas também Ai, é tão pouquinhos que aqui estamos Oh, amor Olha lá uma cena Estás a ouvir? Amor? Tiago João É Uma cena Se eu fizer Se eu abandonar a missão E voltar a dar launch na missão Vou perder aquilo que já fiz, não é? Claro 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 que sim Mas a missão vai acabar em 40 segundos Tá bem Mas a de PVP win É daqui a 10 Ok, isto se calma não vai dar Tá Não temos muito poucos para fazer a W Não temos 4 gajos, mano Tá bom Mais um faz uma equipe a votar Eu acho que o melhor é a malta agora Começar Olha a opção Quando for para fazermos W O melhor é irmos Mas é para a Eternal E juntarmos-nos à Zerg Porque já não temos gente para fazer isto Agora ele já está tudo a trabalhar Ele já está tudo a trabalhar Opa, aí vou fazer esta cena Porque preciso do Falta um pouco para um Warclaw Já bateu? Só sabe, olha Não, aqui estamos outnumber Sim Isto é esta merda não vai dar A cena é que Que complica também Boé Vamos tentar fazer isto Vamos tentar fazer isto Se nós não ficássemos tanto tempo em Q Tínhamos mais do que Vamos tentar fazer isto Bora, vamos tentar ao squad rápido Sim Isto também temos 9 minutos para ganhar um jogo Isto não vai dar O jogo não demora sequer 9 minutos Bora, os porros que estamos Bora Nós também já vamos quando isto acabar Nem ganhar nem a perder Não é assim O que é que vos falta de pvp? Falta um, não falta um Olha o Scala Olha o Venas Não falta um gajo Não falta o Scala Não falta o Scala Mano, a dar... Falta um, acho que Olha o Scala, vai dar então Vamos raidar a venas Vamos raidar Vamos raidar Vamos raidar A dar... 500 dps, mano Gando por Scala Gando a raid que eu vou agora Gando a raid Ai mano eu estou em... Eu estou em... Wvw Ah pois És franco Consigo A... A seguir se tiverem Olha entrem aí Tirem-se após Eu já vou ter com vocês wvw Amanhã... Amanhã deve haver espaço Oh venas... Amanhã deve haver... Amanhã e Domingo Confio É depende do que precisarem Eles precisam normalmente de Kondi Por isso não sabemos Eu estou... Pensado em fazer uma... Minha uns are ready? Build de... Kondi... Ranger... Ranger... Ah? Ok, ok Nice Bora Tá no palco Eu não sei quem tem um Kondi Mas acho que é o Bloody E... Devemos ter mais alguém Que eu não sei quem é É... Ah... Mas iá... Somos pouquinhos Mas o que é? Pww? Não... Não para raids Quem é o Freedbats? Não sei É um pack Estes gajos não aceitam Manja... Pau caralho Ai... Tantos... Pipes... Oh shoot Isto vai ser um big fail malto Sabem disso Bem... Deixa eu lá ver Vamos ir ao... Ihhh caramba Escreve para os gajos Deixarem ganhar Foi agora mesmo levaram isso Vem... Vamos por aqui Vamos à tower Feliz Não me fechera que haja muitos gajos do outro lado também Portanto... É que a gente nem sequer tem supplies para duas... Para duas flame Que é o melhor escala de jogar da bebida ali É hoje É hoje É hoje É o melhor dia para vís fazer isto, bradigues já Estamos mesmo O mundo vai acabar Tá tranquilo também vou porque estamos pouquitos Vem para ir se gajos Podes com vida? O mundo vai acabar 10 pips É normal é... É porque estamos outnumbered Olha agora já não estamos Ah ok Os gajos saíram da base E já estão em... Em close In... Incoming... Incoming da... Incoming da... Direita... Não? Não Ok... Não... Certo Hum... Precisava aqui de mais uma flame... Uma flame ram Tentei lá dar build a esta, por isso Já estou sem... É que se fossemos... Não ficava até que eu estou sem solução Ah... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Mas como é que vamos ficar? Depende um bocado... A malta que tem de dar build a isso, polize... Gaste em chapéus todas as vezes... É porque como é que ele não foi dar? Não... É que estas merdas estão sem coisa de confusão Malta... Quem é que tem... Sapéus... Sapéus... Que não está... Utilizando... Alguém que tenha chapéus que virem aí, polize... Ainda... Temos... Temos... Dejeito... Ai... Há uma zera enorme deles ao pé de Green Lake... Mano... O que? Olha-me a deus... Menino... Bora... Tem que ser rápido... Como é que está a situação da waterfall? Eles vão para aqui... É... Perdemos... Mas... O Sparking é meu amigo... Nós estamos a gozar... Bora... Vamos lá rápido... Nós estamos a gozar... Homem... Tipo... O Sparking é meu amigo... Nós não nos bueda bem... Há bueda anos... Pura merda... Vocês não percebem que os vídeos que o gajo faz é para o troll, bro... Valha-me... Nossa senhora... Olha... Tem cara a nossa classe... Olha... Venas... DPS... Peraí... Esperaí... Isso não está... Isso não está a buff... Andaí... Andaí... Oh... Vamos lá... Isso está com o buff ainda... Calma... Calma... Tá vendo... Ok... Vá... Já quita o outro... 10 segundos... Pá... Hoje vamos ter que jogar isto um bocado mais sneaky sneaky... Pá... Temos guild nichantes para fazer... By the way... Porque... Olha... Cuidado... Mate isso... Cuidado aqui... Rapi... Mate isso... Eu acho que eles vêm aí... Rapi... Olá... 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 Vá... 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 O que é isto? Pronto... Agora mandei-se daqui... Ok... Agora vamos ali ao Camp... E vamos... Ah... Já é o nosso... Fuck... A gente precisa de fazer as missions... Espera lá... As nossas missions... De WVW... É... Capture Camps... Ok... Temos que capturar Camps... Bora lá... E não há nenhum Camp... Vamos aos lados de cima... Bora... Vamos agora desolar... Não... Tu não saís daqui vivo... Vára... Vára... É um jogo a uma expansão... O GW Nightfall... É a uma expansão... Do Primeiro Guild Warsman... Tipo... Não tem nada a ver com este... Espera... Porra... Não é sério... Esses gajos vão... Também me enravar... Olá... Não estou a receber quase nada por ti... Porquê? Ei... Estou com tier 1 participation... Porquê? Mano... Acabamos escapar uma torre... Mas é... Eu agora... Também só... Ganhei... Stink... Agora rápido que eles estão a escapar aquilo... A gente podia tirar a Shenzhen Bay... A Shenzhen... A Shenzhen... A Shenzhen... Vemora rápido... Olha... Espera... Ah... Foda-se... Mano... Que puta de... De sorte... De sorte... Caraca... Leve-me as chaplais todas... Bem... O Ranger bloqueou-me... Para aí uns 5 ou 6 segundos... E aí... É o... Estou contigo... É possível... Ah... Vamos para cima... Vamos para cima... Vamos para cima... Vamos ali àquilo... A Spiritual... É uma habilidade da... Great Sword... Renato... Espera... WTF... É para ali... Esqueçam... Porra... É uma senhora dona habilidade... Caraca... É... É chato... É uma eternidade... É sim senhor... Mas... Ao contrário... De outras... Que... L... 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 Enquanto... Estamos a... Bloquear... Não conseguimos dar... Olha... Aqui um gajo atrás... Portanto... Está aí a ficar para este gajo... Oh venas... Fala uma cena... Este top... Este aqui... Este... DPS report... Do... 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 Que bicho é esse? Qual bicho? O que eu tenho atrás de mim... Warclaw... What? O... Este mano... Eu sei... É... É... Foi mesmo engraçado... Eu ali no... Aí outro... F***... Ok... A gente... O que pode fazer... É... Podemos tentar ir à cena... Podemos tentar ir à equipa deles... Tipo... Num rasgo de estupidez... Mas podemos tentar... Vamos tentar acabar agora a guild mission... Se não é que está aí um gajo qualquer... A matar as coisas... Não... Revenant é bom sim... Herald... Mais precisamente... Ah... Esses que eles regeneram 80% da vida... Assim... Pois... É assim... Matem a cena... Bora... Está cá todos? Ah... Tá... A seguir... Podemos ir... Ou seja... Vai... Bora... Acho que fizemos a guild... Enfim... Acho que sim... Ah... Já... Pidemos... Pode chegar... Ah... Já... Peguem-se a pledge disso... Por isso... A outra guild mission... É a merda do puzzle... Portanto... Vamos ter que pedir ao Coise... Para fazer aquilo outra vez... Oh... Não... Ei... Cheguei em um segundo atrasado... De arrecassar a fogo... Não faz malta... Ah... Olha... Pronto... Levei o stun... Parabéns... 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 Uff... Olha... Vamos para baixo... Vai ao Ranger aqui... Ah... Mission deu fail... Malta... Neste momento... Já não estamos a jogar para... Do que vocês já fizeram... Rank falta... Rank faz boeda rápido... PPP top stats... Também faz boeda rápido... Yeah... Ops... Touch... Eu vou te explicar qual é que é o problema... O problema é o tempo... É só em que estás a ver... É... Pois é... Claro... É... É uma grande merda... É esse o desafio... Pá... A gente vai tentar Araskelani e Nils... Tipo... Eles não estão cá... Olha... Dracar Lake tá-se um bocado a cagar para a border deles... Eu acho que é que os outros gachos são boés... Mano... Nós andamos aqui a passar entre os pingos da chuva... Porque eles são mesmo boés... E eles estão ao fight... Uns com os outros... Onde é que eles estão a fightar agora? Em... Ok... Estão em Green Lake... Nós vamos agora aqui a Star Grove... Ver se toda a gente tem... Supplies... Pelo menos a tentar... Vamos tentar tirar o camp... Depois vamos construir as catas lá em cima... Partir a parede... E o... E o... E o Inner Gate... Um minuto... Perdão... Fiquem aqui em cima... Aguardem... 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 Por favor... Pá... Eu estou mesmo... Eu estou mesmo numa cena de... Eu acho que devíamos mudar... Os que estão em CIFAR deviam todos mudar para... Para Ruins of Surin... Pá... Porque... Não sei... CIFAR está muito morto em termos de WW... E... E... E para estarmos a jogar com tipo... Depois quando isto acabar... Vamos ficar todos separados... E assim era uma maneira de conseguirmos tipo... Que toda a gente nova... Ou velha... Ou whatever... Ficasse toda no mesmo server... Porque verdade seja dita... No PvE... Tipo... Nós não precisamos do servidor... Porque qualquer server dá... Vai dar ao mesmo... Vale mais a pena... Usar... Tom Zonolados... Para lupar os outros characters... E assim... Não podes ter... Podes usar para lupar... Claro que sim... E eu guardo os... Ah pá... Ponto a pouco mano... O gajo subiu um montinho... Ele também já está quase a morrer... 20 segundos... Pernas... Cura-te... Este é Warhorn... Não é? Caramba... Tipo... Pode deixar uma mensagem... Pegando a microfone... Não é... Está bem fixo... Ah tá... É bem engraçado... Eu também... 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 É para ver... Se achas que vale a pena... Tipo... Não precisas de ver... Deu corteja... Como é que é? Malta da guild... Se quiserem entretanto vir... É para já... Chamem-nos para aqui... E vai ficar close... Não vai sempre longe... Ah pois vai... Ok... Agora... Cheguei... Nós não temos Red Briar... Nem sei como... Olha... Vai ser o que Deus quiser... Nós temos isto... Portanto... Deem... 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 Live... Vão todos... Eu já estou a ir... E o que podemos fazer... É tentar com as catas... Foder aquilo... Nós temos 84 Supplies... O que é boa da pouca... Temos que voltar atrás... Outra vez... E o Ranger fugiu... Outra vez... Para ir buscar Supplies... Eles estão a ir para Waterfall... Cap e mid... Agora é que é... Dois gajos na Waterfall... Não consegui... Contra ele sozinho... Para voltar para o meio... Vamos perder o close... Sim... Mas neste momento... Vai ficar mais... Mais... Vamos tentar... To fix you... Buildem isto... A gente vai voltar atrás ao Camp... Para ver... Alguém que fique aqui... Ok... Esta está... Buildem a segunda... Ah... Porque queria o gajo... Ficou em Waterfall... Chega para a segunda... Hum... Quase... Tá... Ok... Dois gajos aí... Os outros voltem comigo... Vambora... Não... Foda-me os Waldos... O resto da malta... Venha comigo... Por favor... Temos que ir buscar mais Supplies ao Camp... Isto não é muito afudido... Venas... Vai-me dando info... Alright... Vai-me... Bora lá... Aguentem... Vai-me... Vai-me... Se for um de vocês long... Era muito fixe... Porque nós temos o... Close... Enquanto estão entretidos no long... Vem um de nós... Enquanto estão entretidos no mid... Vem um de nós long... E ganhamos isto... É nosso... É nosso... É nosso... É nosso... É nosso... É nosso... Eu fui capar o Close... E fiquei lá... Bora-bora... Este personagem está a mini-strele... Portanto não tem muito power... Isto é suposto ter essa porta... E não... 57... É... Oh... Venas... Ok... A seguir a isso... O que podes fazer... É tipo... Mandem mesmo para a outra wall... Lá de dentro... Juntem-se da bovidão... Eu já vou ter uma próxima vez... Está bem? Já está... Obrigado Raquel... Obrigado Sara... Isto vai ser difícil... Obrigado Sara... É do meu apelido... É de recheira... Já percebi... Vai ser difícil... Não deixes-me falar... Não... Não... Espera... Caraca... Obrigado cara... Abraço... Até já... Malta... Até 100€ que eu me devo comprar... Já... Diz... Partimos... Qualquer coisa... Muito rápido... Vens já... Até já... As lances são muito a reward... Não vale a pena... Ah pá... É assim... Tipo... Depende do que queres fazer... Ah... Já temos 3... Olha... Estou falando dos ok para nada... Bora malta... Vem cá para ti... Pá... Man... A gente vai ter uma fezada... Inacreditada... Tinha uma cena... É... O vosso servidor... Ou melhor... É... Cepharos Rest... Está linkado com... Ruinsoft... Não sei das quantas... Sim... Tá... E até quanto tempo é que isso demora... Não sei... Olha... A última sexta-feira deste mês... Ou seja... Digo... Já... Dia 29... Acaba o link de... Cepharos com Ruins... Ok... Ah... Ah... Pronto... É que ele tem tipo... É que ele tem tipo... A cena para mudar... Para o servidor... Não... Mas deixa de estar... Porque pá... Não sei... Isto tem que ser falado... Entre uma malta toda da guild... E tentar acompanhar... Que a malta que está em Cifar... Pá... Eu deduzo que hajam alguns... Que vão querer ficar... Bora... Para dentro... Bora... Temos que limpar este Lord... O mais rápido possível... Porque eu tenho fezada... Que eles vêm para aqui... Que corres... De... Que é... Drac... Ah... É... Dracar TAP... ... Não... Estava... ... no... ...DECISEM... ... que... ... da TAP... Ah Depois eu esqueço-me que o Dracar tem o mesmo nome de Santos É que, olha pera ai Parece que tem medo que eles venham na lupa, tem que eles são boas Mas não estamos muito organizados Nós temos dois, vou passar o Michigan por aqui e vou mandar-vos para lá Está feito, ganha aqui Agora vamos a outra Bora Depois ainda temos Redbryer, portanto eles ainda não nos atiram Mas eu desconfio que eles não nos vão tirar Olha venham tirar só os saplais daqui se puderem, quem não tem Tira daqui do depo Que é a nossa Grande equipe meu, oito gajos, mais uns pugs, mas nove agora Rigíssimos Malta vão falando no chat, por favor Já sabes como é que é Tu vens para guiuduar A malta Aba-se Nós temos bué de cenas no War Chest Isto dá uma bué de jeito tipo Começámos a ativá-las, só que eu estou com Confesada que vamos usar estas merdas mais para a frente Portanto estou a guardá-las Bora, vamos reunir aqui, esperar para o resto da malta Eu quero a Shanshanbei Num descanso igual de não levar a Shanshanbei Oi galera Como é que é jovem? E aí galerinha Marcio podes ir para a cena bro Vai para o waypoint É já aqui Vamos buscar supplies aqui vem Vamos ver Vamos ver Ops No Estive bem Bora Pá De Redbrier Agora é assim Precisávamos de muita suplement Porque se fizermos trebs a gente consegue limpar aquilo Eu preciso do Outer Gate down E aí 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 Também é assim. Se não der o Warcloth tenho que ativar a Mastery. Isto é deixar para chá. Ok. Trebs. Duas pelo menos chegam. Vamos construir a primeira. Temos aqui um gajo... Desarmem. Desarmem. Venham para aqui. Venham para aqui. Estão lá mais. Estão lá mais no depo. E a gente não vai ao camp. Precisava era de termos ainda mais. Precisava mesmo para ter... Buildam isto. Buildam as trebs. Tem que ficar dois gajos na treba. É isso mesmo. Bora para a outra agora. Construam a outra. Vamos buscar saplais à tower. Construam. E agora vamos ali ao camp. Vamos buscar mais saplais ao camp. Quem não tem. Quem não tem. Os outros que têm saplais da tower. Deem aí. A gente vai precisar muito. De saplais para entrarmos depois lá para dentro daqui. Precisamos de mais umas contas. Quem não tem saplais. Quem não tem saplais. Venha buscar ao camp. Como é que está as trebs? Já estão? Já estão as duas? Venas. Hello? Olá? Olha. Acho que morreu o Discord. Malta? What the fuck? Então. O que é que se passou aqui? Marcio, estás-me ouvindo o Discord? Oh shit. Acho que o Discord morreu. Fala-se. God damnit. Não há? Como assim não há? Vamos lá. Acho que está amamado mesmo. Está bem-me f***. Está bem-me f***. Foi de vela. Eu agora queria que eles não apontassem para ali. Apontem mesmo para aquela wall. Vou de mais para cima de cá. O resto da malta que não tem a saplais. Venha. Vamos lá. Preciso ver estas cenas a aumentar. Fractals. Minha. Fractals. W e PVP. Basicamente. É isso. Malta. Venha-me buscar saplais aqui ao camp. Rápido. Ou isso é um plus stream pelo menos. Se não deram no Discord. Mas isso é para que nível é que até nível 20 é só para estar. Bro. Ao choque. Imagina. O GW é só a partir de nível 80. Tipo. Vou-te ser honesto. No GW as coisas funcionam assim. Tu podes comprar a expansão e recebes um boost para nível 80. Ficas logo no endgame. O Black Desert é uma seca do caralho mano. Eu tenho 2 personagens a 56. E é um grind absurdo bro. Pai. Eu não consigo achar que o Black Desert é um jogo assim tão... As treves continuem a bater nisto. E depois saltem para cá. Só mesmo porque é mais fácil mandarmos os 2 walls abaixo. Que isto tem splash damage. O que é que se passa? Precisava mesmo que aquela malta fosse buscar essa place e vence para mim. Vai cair. Vão cair as duas. Quer dizer esta não. Foi ótimo. Esta treve foi perfeita. Mandei mais uma treve. É isso. Perfeito. Estas treves foram perfeitas. Tinham na parte do mesmo. Estimando a minha disposição. Estas treves foram você só foram estipadas. Isso! A gente vai precisar de mais chaplais que isto não chega para 2 rems Obrigado por assistir! Se tivéssemos mais gajos isto está assim Ah já estamos no discord ok Olha bora 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 Buildem a ramp temos 29 supplies Há alguém aqui que não está a build lá Bora 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 os outros buildem Rápido 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 E limpem-me este gajo da wall Please Buildem essa ramp O que é que não sabes fazer? Faltam um gajo da ramp Usem os ramps Os que têm supplies buildem Please Olha era eu que tinha supplies Para fazer-se que nada Bora bora GG Vá limpe-me-se A guild mission foi a dos camps Mas é que não está aqui nada a dizer que está a refeito Tá 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 E o challenge também já está Ah pois está Eu é como não consegui estar em frente Limpem-se estes gajos das walls Tenei-nos daqui Junte-se a mim Junte-se a mim Podemos fazer outra vez Vamos ficar no desagulatão Tenei Tenei Tenei-nos destes walls Tenei-nos chegados daqui Matem-nos Matem-nos Vão poder usar as ramps outra vez Usem os ramps Usem os ramps Ai cara estão aqui badagas juntos Malta não me fightem aí sozinhos Venham por aqui Já tá usem os ramps Rápido Boas 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 Tentas Boas 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 Precisamos mesmo mais gente aqui. Fazemos a guild mission outra vez ou não? Vamos voltar para lá. Não. Vamos capar a keep. Ah, então não vou. Amor, desculpa lá, mas tens de começar a jogar também para objetivos. Não só para a mesma cena. A gente pode fazer outra vez a guild mission, mas não é já. Agora temos de ir à keep. Estamos a acabar aquilo que estávamos a fazer. Sim. Bora, juntei-se aqui. Qual é que é o mapa? Estamos em Dracar Link. Bora. Alguém está a pedir. Olha o Lothar. Está a pedir. Sério. Como é que é a baqueta? Puseram... um item na... Neste foto. Vocês estão? Estão aonde? Onde é que vocês estão? Estamos em Dracar Lake Borderlands. Venham todos ali para a torre. Nós ainda por cima temos Pugs a jogar connosco. Está um bocado complicado. Pá, nem sequer sei que jogo é esse, para eu ser honesto. Eles não têm supplies. Portanto, voltem para as trebs e continuem a bombar aquela merda. Vamos lá. A gente tem as trebs up ainda. Uma das walls acho que... Não sei se estão as duas. Estão as duas up outra vez. Man, continuem nas trebs. Vão para as trebs. Venas, quem estava nas trebs, volte para as trebs. Foda isto outra vez. Os walls são tipo a 20%. Bora. Vamos restacar e vamos outra vez para lá. Red Staking Bay. Estão lá dentro já. Aproveitaram. Usei os trebs, rápido. Este é que é o problema. Eu acho que metade da malta não está no Discord. Vou ter que ir eu para a treba. É só um jogo. Posso ir eu? Pois pá. Eu precisava de alguém tipo. Não... Passa um... Preciso de um invate. Secaven aqui. Não consigo. Não tenho penalte. Bora. E até aquela merda cair Foi demais aquilo As trevas também não estão lá muito famosas Alguém que vai lá ver só como é que está o wall Oh merda o que é as conversas de café sobre o que é? Ok olha eles capturaram a Shenshan A gente vai continuar a bater nisto Temos que mandar a porra do wall abaixo da outra vez Quem é que lá está a ver wall Não há alguém não? A wall Foi 88 Mas eles fizeram um recap Alguém está a tirar isso para o lado É que vocês estão a partir paredes diferentes Pronto Espera aí Aponta só uma bequinha para a direita E consegues partir as duas Duas É o Márcio que está a disparar para aquele lado É Bate no canto Márcio Olha onde está a cair aquele E abre Perfeito Agora desce demais Cuidado aí com a cena de lado Olha está aí uma balista Se eles começarem a construir merdas Se eles começarem a construir merdas Eu estou a ouvir Eles vêm aqui mas vêm do amor Eles vêm tentar acabar isto Ok vamos defender esta merda Bora Bora Temos chaplais Bora defendam isto Ah Ah Eles conseguem destruir Não vamos conseguir aguentar Os caras Usem as cartas Ya já partiram aqui Um bocado estúpido eles conseguirem usar as habilidades cá para cima Até ao sitio onde isto está Já nos desfazeram a cena Porquê que já temos um gajo morto? Ah Depois foi o Axe que se mandou para lá 8,8 Ai caralho são tantos São dois Usa isso Epai Mais um Aerocard Não Mais um Aerocard que constrouam isso Não Constrouam aqui o Aerocard por isso Vamos buscar as suplais E buscar as suplais ai mais Como é que isto está? O que é que eles estão a fazer exatamente? A bater na wall Saiam daí Estão a levar bomb Show West Saltavam lá para baixo Filiam-nos uns todos Mais um Aerocard Já Constrouam isso Suplais em baixo ainda Ok Vamos fazer-lhes um favorzinho E vamos ativar aqui Uma coisa Já agora Estou a experimentar Ah Eu tenho aqui Como é que um gajo usa isto? Não Graças É Eu caí Graças Fuck Parei Ai Dá para entrar do outro lado acho Não Não Um A6 Não Um A6 que não está a ser usado Menos bom lá para cima Está a partir Bem Bem Saiam daqui Vem 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 Entraram Ainda temos aqui Ainda temos aqui pelo outro lado Ainda temos aqui pelo outro lado Não está Não está Não está já Não está já Não está já Tivemos Pá também não há muito demais que a gente possa fazer aqui Eu também acho que um um bocado PV é Com 9. Se quiseres ir... Fractals ou Stragals. A Stragals fomos ontem. Fractals também não me apetece muito. As equipes dos outros são todas full. Podemos juntar a Zerg? Não há Zerg aqui. A Zerg está em Eternal. E não dá para nos juntarmos lá em Eternal? Tens que dar kill. E vais ficar à espera na kill. Focas para a maiorita à espera para entrar. Qual é a cena que eles deram de borda? É um ticket de pizza. É um ticket de mini. Vai às promoções. Que costumas estar aí. Estou a ver. Pronto. Pronto. Pronto malta. Olha. Foi o possível. Foi o possível. Foi o possível. É isso. É agora. Isto começa a ficar mais difícil que o pessoal também. Sim. A gente já capou uma equipa. Já foi bom mesmo. Foi o que deu. Foi o que deu. Fizemos a guild mission. Foi o que deu. Bem. Beijinhos malta. Tchau tchau. Tchau tchau. Pronto pessoal. Eu também vou bazar. Olhem. Fiquemos por aqui. A gente volta logo. À noite. Às oito.